Olá, eu me chamo Tainan Alajubi, sou estudante do bacharelado interdisciplinar em Humanidades da Universidade Federal da Bahia e vou iniciar esse vídeo fazendo um áudio descrição rápida. Bom, eu sou um homem trans negro de pele escura, tenho um cabelo castanho escuro baixo, um pouquinho mais alto na parte de cima, estou utilizando um óculos de armação quadrada cinza, um tanto fosco e meio transparente, estou utilizando uma camisa amarela mostarda com uma estampa de algumas formas geométricas, em preto, azul, branco e marrom, estou utilizando por dentro da camisa uma conta de Oxalá, que é uma corrente fininha, branca. E é isso. Eu sou bocista, Pibiki Ufiba, com bolsa CNPq, sou membro do Observatório da Vida Estudantil, que é o OV, e o OV é coordenado pela professora doutora Sônia Sampaio e pela professora doutora Georgina Gonçalves. Bom, no OV eu faço parte da pesquisa Avaliação da Aprendizagem nos Bacharelados Interdisciplinares. Por onde anda a inovação? Nessa pesquisa eu estou sendo orientada pela professora doutora Sônia e estou sob tutoria da professora doutora Maria Onísse Borja. Bom, nesse vídeo aqui eu vou falar como tem sido o meu desenvolvimento nessa pesquisa através do meu plano de trabalho intitulado como Formas e Práticas de Avaliação e Aprendizagem nos Bacharelados Interdisciplinares. Bom, o meu plano de trabalho prevê a análise documental dos projetos políticos pedagógicos dos BIs. Esse processo de análise documental foi feito pelo bolsista que estava na pesquisa anterior a mim, mas eu tive acesso ao nosso relatório parcial, onde ele fala, discorre sobre essa análise e tive acesso também aos projetos políticos pedagógicos do BI para fazer uma leitura mais integral do que falam esses projetos políticos pedagógicos. Então, nós fizemos análise documental, estamos também no processo de revisão de leitura, onde no nosso cronograma constam leituras relacionadas a temas como interdisciplinaridade, pesquisa social, pesquisa qualitativa, ecologia de saberes, justiça cognitiva, que inclusive é um conceito que guia a nossa pesquisa, é justamente buscando entender se os BIs estão colocando em prática essa ideia de justiça cognitiva através da inovação que nós estamos desenvolvendo essa pesquisa. E, além do cronograma de leitura e da revisão de leituras, nós confeccionamos também um Google Formulário, onde nós falamos um pouco mais sobre a pesquisa com a intenção de mapear pessoas que possam colaborar com o processo de pesquisa de campo, onde nós iremos fazer entrevistas, que são as entrevistas compreensivas, e a entrevista compreensiva vai ser a metodologia utilizada como pesquisa de campo aqui nessa pesquisa. Além disso, confeccionamos também um guia de entrevistas que irá servir como direcionador nesse processo de entrevistar docentes e discentes do IAC. Então, a nossa pesquisa prevê que nós entrevistaremos cinco docentes e cinco discentes do Instituto de Humanidades, Artes e Ciências, que é o IAC, o Instituto que comporta os bacharelados interdisciplinares. Então, é isso. Para mim, tem sido uma honra, um prazer imenso fazer parte dessa pesquisa, sobretudo a pesquisa que estuda o Instituto ao qual eu estou inserido há seis anos. Seis anos de dificuldades encontradas nesse processo de permanência na universidade. Então, estudar os bacharelados interdisciplinares que trazem no seu cerne essa ideia de ruptura com a tradicionalidade, de ruptura com a disciplinaridade, para mim tem sido muito prazeroso. Está imerso nesse processo de investigação sobre os bacharelados interdisciplinares, sobre a inovação que os bacharelados interdisciplinares prevêem no seu cerne. Então, é isso. Obrigada pela atenção até aqui.